Continuando a sequência de vídeos com a Miniband, a academia de bolso, hoje 4 exercícios dessa vez, ó, de braço, hein? Roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? Vamos seguir nossa série de vídeos mostrando esse equipamento revolucionário aqui, ó, pra você que não conhece, é a Miniband. É, já mostramos aí dois vídeos com exercícios pra perna, pra corrida, e dessa vez vamos mostrar então, ó, 4 exercícios pra braço. Corredor tem que malhar braço também, você corre com o braço, se não tira o braço pra correr, é ou não é? Quem voltou pra poder falar sobre mais exercícios com a Miniband, o rei do elástico, ó. E aí, Pedro? Hoje vamos pegar pesado com o braço, né? Vamos fazer exercícios pro braço, fortalecer um pouco a articulação do ombro e o abdômen também. Abdômen também. Afinal, a gente não corre só com a perna, né? É lógico. Vamos lá então, o pessoal adorou o último vídeo, pega mais leve dessa vez, hein? Pode deixar. Vamos lá, vamos trocar então, ó. Toma aqui. A mesma Miniband que eu tava, aliás, ó, valeu TechBand por ter enviado as Miniband pra gente, tem várias tensões, várias cores, quer dizer que são várias, várias forças, digamos assim, né? Hoje então, só braço. Vou sentar ou não? Não, pode fazer isso em pé. Precisa de muito espaço, não, né? Pouquinho espaço. Sala de casa? Pode fazer na sala de casa, só toma cuidado pra não bater em algum móvel e quebrar. Beleza? A gente vai colocar a Miniband no punho, nos dois. Quem tiver relógio, toma só cuidado pra não mais ligar, beleza? Braço, estendido ao longo do corpo, pra baixo, pra baixo. A gente vai fazer a abdução do ombro, que é o movimento afastando o braço, os dois longe do corpo. Afasta o braço. Só isso? Só isso. Posso afastar mais. Afasta, afasta, de volta. Pode arrebentar não, né? Eu não sei, se for muito forte, arrebenta. Eu só dobro só um pouquinho o meu cotovelo. Dobrar? Dobrar um pouco, ligeiramente o cotovelo. Isso. E eu afasto o braço, se conseguir afastar mais, melhor ainda. Força, ó, no ombro, deltoide, beleza? Você tá falando que fazendo a abdução do ombro com a Miniband. Faz quanto desse? De duas a três séries, entre dez e quinze movimentos. Só duas a três? Duas a três séries, dez e quinze movimentos. Quem é avançado, pode fazer quatro? Pode, avançado, pode fazer quatro. Ou colocar mais uma Miniband no punho, que vai ficar mais difícil. Beleza? Abdução do ombro. Outra dica que eu dou, ó. Que tirar a tensão do pescoço. Galera do romp do óculos, ali, ó. Deu? Fazia só a força, ó. Abdução do ombro. Pro lado. Afastando o braço. Excelente. Segundo exercício, continua na posição aqui, pra ficar fácil? Continua na posição, com um Miniband no punho. Só que agora o braço é estendido, pra frente. O movimento a gente vai fazer uma ligeira força, na Miniband. Deixa ele frouxo. Pra fora. Tensionei. E agora eu vou fazer a extensão do ombro, ó. Lá pra trás. Unindo a escápula, uma na outra. Aí eu afasto a escápula. E o braço volta pra frente. E eu afraixo um pouquinho a tensão no elástico. Afastou. Faz a extensão do ombro. E volta. Tem que ter pressa? Não. Não. Esse exercício não precisa ter pressa. Pra trabalhar... Concentra no exercício. Mobilidade escapular. Beleza? Concentrar no exercício é a melhor coisa. Faz quanto desse? Esse a gente pode fazer duas a três séries de dez repetições. Afasta o braço. Tensionou? Vou trazendo o ombro pra trás. Força na escápula. E volta. Isso. Se você estiver achando muito fácil, mantém constantemente a tensão no elástico. Não falta muito. Mantém a tensão. Vai, sirve. Direto. Faz o movimento pra trás e volta. Mantém a tensão na fita. Faz o movimento, ó. Lembra de unir e escapar uma na outra. Vai. Isso. Perfeito. Mas aí fica mais difícil. Doeu o braço aí? É. Terceiro. E aí? Posição a mesma aqui? Posição a mesma. O que vai mudar vai ser a angulação do braço. Ajusta aí. Pode confirmar. Pode confirmar. Noventa graus. Noventa. Firme. A fita não tá tensionada, tá? Um pouquinho só. Pouca coisa. Eu vou fazer rotação externa com os dois braços. Afastando as minhas mãos. Isso. E volta. A postura do ombro. Postura aberta. Expande o ombro pra fora. Ombro pra fora. Isso. Cotovelo. Encostado. Não afasta o cotovelo. Quando eu fizer a rotação. Espreme o limão. Espreme o cotovelo do lado. Isso aí. Quando eu afastar, eu não afasto o cotovelo. Isso. Mantenha o cotovelo sempre encostado no tronco. E afasta o braço. Quantas dessas? Vamos fazer duas a três séries de doze dessa aí. Mantendo sempre a postura. Se preferir, pode encostar na parede ali. Vai ficar melhor? É melhor não. Porque você trabalha todo o seu corpo em pé. Acertar ele aqui. Entendeu? Se encostar na parede, você vai... Vai relaxar. Com o tronco todo apoiado. E não vai trabalhar outras musculaturas. Da viradora do tronco, abdômen. E se tiver fácil? Se tiver fácil, você vai fazer o mesmo movimento. Vai gerar uma tensão na fita. Noventa graus. E vai fazer a flexão de ombro. O ombro que vai mexer com o braço 90 graus. Eu vou fazer o movimento pra cima. Isso. E volta. Uma coisa nesse movimento que você tem que fazer... Vai lá, Silvio. Sabe o braço. É não apontar os cotovelos pra fora. Os dois. Tem que tentar manter ele sempre... Nessa posição. Pra baixo. Apontando. Nessa posição. Eu não posso abrir os cotovelos. Devagar também. Devagarinho. Se tiver fácil ainda, ó. Silvio. Acima da cabeça. Vai. Acima. Sobe, 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 sobe. Mantenha a tensão. Desceu. Isso. Isso é difícil. O cotovelo não pode apontar pra fora. É, o cotovelo volta. Isso aí, ó. Lembrando que quem tá trabalhando é o ombro. Movimento das escápulas. E a fita é sempre tensionada. Boa. Esse é bom pra galera do home office aí, ó. Do home office, né? Mexendo no... Isso ajuda muito. Boa. Esse aqui, o avançado também... Esse é avançado. Esse é avançado. Pode fazer três, duas a três séries de doze movimentos. Sobe, sobe e afasta a fita. Isso. Ó, sempre controlando o movimento, fazendo devagar. Sem pressa. Vamos então pro último. Ó, esse aqui é pra molezinho. Vamos deitar? Ó, primeira coisa, o movimento do braço antes de deitar. É isso aqui? Isso. Vamos botar o... Pode botar o mini band no punho ou no dorso da mão. Mais pra frente dos dedos. Aonde você preferir. A palma da mão pra baixo. Braço estendido. Junta as duas pernas. Perfeito. A cervical. Alinhada com o resto do corpo. Sem olhar a cabeça pra cima. Eu vou tirar as palmas das mãos do chão. Vou afastar a mini band. E vou trazer meu cotovelo lá na costela. E volto. Se quiser descansar um pouco, apoie a mão. Isso. Perfeito. Lembrando, trabalhando sempre o movimento da escápula. Excelente. Faz quantas vezes? Vamos fazer de duas a três, entre dez e quinze movimentos. Se tiver muito fácil, ó. Se tiver, toca a ponta do pé do chão. Tira a ponta do pé do chão. Isso. Perfeito. Aperta uma perna uma na outra. Contraia o glúteo. Faz uma ligeira extensão do tronco. E aí, sobe. Vai. Perfeito. Posso fazer um pouquinho mais rápido o movimento. Isso. Sem perder a postura. Excelente. Isso aí, ó. Perna tá encostada no chão. Contraia o glúteo. Isso. A posição da cervical tá ótima. Show de bola. E aí, gostou? Vamos agradecer ou reclamar? Tá tudo lendo aí? É filho. Deu pra poder dar uma suada, né? Deu pra suar. Espero que vocês tenham gostado dos exercícios. Isso vai só ajudar daqui pra frente a corrida e melhorar a performance. Dá pra fazer em casa, na viagem, em qualquer lugar. Não tem desculpa, né? Pode fazer onde você quiser. Em casa, viajando, põe no bolso pra levar no avião. Olha o tamanho que ela fica. Dobre aí. Dobre aqui, ó. Dobre aí. Botei no bolso, acabou. Fechei aqui, ó. Já era. Posso viajar tranquilo. Pode levar na corrida também pra fazer o treino na rua? Pode levar onde você quiser. Com aquecimentozinho, pode fazer? Perfeito. Isso aqui, ó. Melhor academia que existe. Mini Band. Quem quiser mais vídeo, ó. Mota nos comentários aí, Pedrão. A gente vai mais ver pro pessoal aí depois. Só marcar aí, ó. Quem quiser, a gente faz vários. Fechou. E você, gostou do vídeo? Gostou aí demais dessa série? A galera pediu muito. É um tipo de vídeo que você consegue fazer, ainda mais nesse período que nós estamos com restrição de mobilidade. É importante. A Mini Band é algo barato. O pessoal da Tech Band mandou pra gente aqui. Muito obrigado pelo envio. Estou testando, inclusive, vai sair em vídeo, em breve, no nosso canal do review desse equipamento. Gostou? Coloca nos comentários. Deixa o seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo ou amiga que tá buscando aí fazer alguns treinos. Não quer perder a forma. Tá com restrição de mobilidade. Não quer sair de casa. Quer fazer treino em casa. Tá aí, ó. Não tem desculpa. Coisa de meia horinha. Você faz uma porrada de exercício. Ajuda você a manter sua forma e, inclusive, melhorar sua corrida. Já pensou? Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, por exemplo. Depois do meu treino. Eu já acabei meu treino aqui na Care Club. E tô mostrando esses vídeos só pra vocês. Então, ó. Dá moral aí, né? Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava. Tudo é programa quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag programa quilometragem tudo junto pra poder acompanhar as postagens de foto. Inclusive, fez seu treino com a miniband? Coloca lá a hashtag, marca a gente pra poder acompanhar e te dar aquela joinha bacana nessa postagem. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.